Fábio, dá uma olhada nisso, que loucura não sabe nem, mano. É o sol ou é o sol? Não, é o sol, é óbvio, né, mano? Olha a força do bagulho, mano. Tu tirou uma foto esse dia no seu instante. Que parece um emoji. É um emoji, mano. Melhor falar a verdade, né? Mas não é emoji. Não é? Não é? Caraca. Não é emoji, cara. Mas ela só que não gaibe mal, mano. Ô, eu quero falar uma parada. Eu trouxe vocês aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. As Olimpíadas já acabou, já? A gente tá treinando. Pras Olimpíadas daqui a quatro anos? É. Vai dizer, tá linda. Não, não, olha isso. Tá, isso aí, o que é? Vocês estão treinando mesmo pro negócio? Estamos. Vocês são malucos, né? Vamos apresentar aquela trilha pra elas? Aquela trilha lá de cima? Mas antes eu queria falar um negócio. Pode falar. Tem um monte de gente que manda uma mensagem pra mim perguntando Ô, Jorge, é verdade esse negócio? Galera, é verdade. Se você botar 20 reais, você vai ficar com 120. Vai ganhar 100 reais. Nossa, é muito bom. Já deu um começo, já. Eu botei 50 pila. Uhum. Botei 50 pila, apareceu na minha banca, 13 renditão. Sim, eu fiz o mesmo. Fiz a mesma coisa? Tô com 400 agora. Nem vou sacar agora. Mas é porque tu ganhou, né? É. Então, galera, pode entrar nesse sub aí. Esse 400 foi um dos 400. Eu não... Tu tá ligado? Que os caras não descobriram ainda. Tá suavão, né? Galera, vocês podem estar achando assim, ah, porque eles estão fazendo assim. Se a rapaziada começar, a gente nem solta mais. Não, é que eles estão falando, é que assim, ó, que vocês podem estar achando que a gente tá, tipo, ah, vai lá. Fica nessa daí, então. Se não quer, não precisa, mas é o seguinte, bota 20 pila lá, paga pra ver. E aí? 20 pila vai ficar com 120 na banca. Só tá falado. E o comentário fixado tá aqui. É só você botar o cupom ADM123. Vai por mim. Se eu soubesse que você ia vir com essa camisa, eu ia vir também. Escuta, vamos lá, eu acho que a trilha poderia ser aqui, ó. Por aqui é assim, ó. A trilha não, desculpa. O acampamento. O acampamento, é aqui? É, aqui. Mas vamos ver a trilha que a gente vai fazer? Vocês querem ir? Ah... É pesado, tá? Aqui é a trilha do... Ah, que chama lá. Eu não sei, eu conheço bem. Conhece? Conheço. Vamos lá? Vamos. Conhece o Yaku Shamaná? Vida, vida. Você consegue colocar o meu celular a carregar? Sem bateria. Hum, sério? Sim. Ah, 1%. Ah, vamos ali primeiro. Vamos lá, vamos lá. Dei o bosta. Relaxa, vamos lá. Vamos ver, nós guia. Aqui, o que vocês acham nós, ó? Ó, essa trilhazinha aqui é pesadinha, tá mano? É. É, eu tenho tipo assim... Não, peraí, peraí. Toma água. Tomei. Vamos ver? Que bom. Tem que deixar... Ela hidratada, né? Tem que hidratar. Não pode ficar sem tomar água, isso aqui. Vocês dois tá da hora, filho? Mano, tá muito da hora. Achando que vocês estão toda hora sentindo. Nós já tivemos a nossa primeira noite num hotel. Não um motel. Hotel, Jorge. Fábio, fala. Jorge, hotel. Hotel. É mentira, Fábio. Foi um hotel. Fábio, tá mentindo, Fábio? Cara, foi muito legal. Foi ontem, cara. Tá mentindo? Então, falei pra ti que... Não fica contando história pra cima de mim, cara. A gente ia pegar um hotel. Ah, que mané hotel. Cala a boca, Fábio. Tu nem consegue entrar no hotel, mano. Tá de menor. Deixa eu te mostrar quem que é o insano. Segura aqui. O que que deu? Ó, pega o teu telefone. Pra que tu ligasse o teu telefone comigo, Fábio? Vou botar no bolso. Ô, pra que tu vai subir na árvore, mano? Ele é maluco, né, mano? É. Eu quero um cacho de banana. Mas tá ruim. Ó, cuida que pode... Ali tem banana, ó. Mas tá verde. Mas tá verde, é. É verdade. Vamos achar... Ô, na real, vamos explorar, né? Hã? Vamos explorar bem. Olha, ó. Tem uma banana amarela ali, ó. Uma só, mas... Essa banana aqui, ó, se nós pudéssemos... Essa daqui alimenta, hein? O que foi? Lá vi? Tava indo ali, ó, um precipício. É, pelo lado. Tem que cuidar. Mano, esse lugar aqui, ó. Eu vou levar lá, então, o celular. Esse é o meu. Eu tenho o telefone. O da Sarah. O da Sarah? Meu melhor amorzinho. Minha vida querida. Tá aí. Padre, tá bom. Que que é? Não vai pra muito, que eu quero achar você. Ô, deixa a chave ligada. Cuidado pra eu acabar com a bateria. Tá. Ô. Ô, Jorge. Que? Nada, não. Pode ir. Pode ir. Não entendi, foi nada. O que tá fazendo aí, guria? Hã? Quero explorar. Não vai explorar, tu vai cair da... daquela pedra ali, ó. Ô, aqui é um lugar top, tá? Que a gente pode... Caçar banana. Banana. Ô, imagina isso aqui à noite, mano. Tá, Jorge? Daí, nós temos aquelas lanternonas. Calma. Empresta o celular do Fábio. Por favor. Quero analisar de novo. Sobre o que aconteceu? Não. Ela pegou o celular do Fábio? Hã? E vi fotos. E vi um monte de fotos daquele lado. Mas, ô, ele tá de boa, tá? É de boa? Tá de boassa, meu, sério. Tá de boassa, meu. Nossa, mano. Você não vai fazer isso, né, mano? Você é a senha dele? Vai procurar chifre na cabeça de cavalo. É, mas pra que isso, cara? Eu entendo isso aí. Pra que isso aí? Foge! Tá, vamos andando, vamos andando. Vem, vem, vamos lá. Não, calma, não é nada, não é nada. Vamos ver aqui, mano. Ai, que bosta. Mano, eu quero ver se tem coisa ainda. Não tem nada. O Fábio tá apaixonado por ti, tá toda hora. Aí bebeu água, Sarinha. Aí não sei o quê. Mas por que é que ele tem isso daqui no WhatsApp dele? Como foi? Vamos, Sara. Antes não tinha. Tá bloqueado, né? É bloqueado o negócio. Vem, Sara. Deixa eu ser besta. Vamos. Ô, perigoso aqui, mano. Jorge! O que foi? Ui, é tola, né, mano? Vem, Sara. Vamos. Ô, toma cuidado aqui, tá? Essa ponte aqui é meio perigosa. Vem. Eu estou com saudade, quero te ver. Vem logo. Caramba. E que a gente não pode se ver agora? O que foi? Meu Deus. Vem aqui, olha aqui. Número desconhecido. Vem tu aqui. Olha aqui. Vem aqui. Cuida pra não cair aí, Sara. Perigosa essa ponte aí. Essa ponte. Ai, caralho. Cuida, tem prego aí, Vivi. Meu Deus, a Sara parece uma véia. Parece, né? Ah, o que tem? Olha aqui. Número desconhecido. Pra quem que é? Oi, Fábio. Tudo bem? Como é que você está? Manda que a gente pode se ver. Estou morrendo de saudade de você. Julia. Que que deu? O que você está me mandando mensagem? Não estou entendendo. É que eu estava com saudade, daí eu queria te ver. Eu também estou com saudade, mas a gente não pode se ver agora. Olha aí, ó. Ah, mas por que a gente não pode se ver? Estou com tanta saudade. Eu sei que você também está com saudade. Ela está vendo? Espera aí que tu já vai entender. Está vendo? Ele fala que está com saudade. Olha ali, olha aqui, olha aqui, Amanda. Olha a fóra. Cortou? Eu não entendi muito bem essa foto. Você está namorando? É isso mesmo? Não, não. Você já me esqueceu? Você já me esqueceu? O que ela falou no final? Tá, mas a gente entende muito bem essa foto. Você está namorando? É isso mesmo? Você já me esqueceu? O quê? Ah, estou namorando, verdade? Pode se ver, né? Ela nem vai saber. É só para a gente dar um oi. Tá, mas eu não quero nem saber quem que é ela. Eu só quero te ver hoje. Vamos se ver hoje, então? Mano. E ele não mandou mais nada. Quem é essa guria, mano? Jorge, ele vai ficar até sem celular. Tá, mas eu não quero nem saber quem que é ela. Eu só quero te ver hoje. Vamos se ver hoje, então? Nossa, mano. Quem é essa guria? Não vou saber. Será que não é alguma ex dele? Nunca nem vi, mano. Não, sabe que o celular dele vai voar lá para baixo. Não, o Fábio não fez nada, tá? Jorge, também estou com saudade. Deixa eu ver. Também estou com saudade, mas a gente não pode se ver agora. Também estou com saudade. Não posso se ver agora. Agora. Agora porque está namorando? Agora porque agora, né? Não, Sara, não viaja. Vamos, 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 vamos. Vamos aqui, desliga. Jorge, não, não, tem coisa. Não tem nada. Ô, Vivi, ô, Vivi, tu conhece essa menina, hein? Nunca vi essa garota. Ô, tem coisa, Jorge. Não tem, relaxa, não tem nada. Se tivesse, ele não teria mandado a foda aliança, não teria falado que estava namorando, pelo menos ele falou que estava namorando. Pô, ele falou que estava namorando e mudou a foda. Mas, afinal, é a guria que está dando trela para ele, não ele que está dando trela para a guria. É ela que está se jogando para cima do faro. Tá, porque ele não me falou nada. É. Porque talvez pensou que tu ia ficar bravo desse jeito. Não, nada a ver. Deixa eu ver a última mensagem. Vê a última mensagem ali. Que ela vai sair com ele. Não, não. Mas o que o Fábio falou? O Fábio aceitou? Não, ele não falou nada. Você também sabe, mas... Ah, sem amor, fácil. Ele vive fazendo a nossa frente. Qual que é a senhora dele? Calma, mas a gente pode se ver, né? Ela nem vai saber. É só para a gente dar um oi. Nossa, mano. Tá, mas eu não quero nem saber quem que é ela. Eu só quero te ver hoje. Vamos ver hoje, então? Só para a gente dar um oi. Só que ele não respondeu nada. Não falou nada. Então. E foi hoje isso aqui, mano? Foi hoje, Jorge. Tudo hoje. Às quatro e meia. Agora é cinco e dezenove. Agora, 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 agora. Meu Deus. Quebrou com o clima da trilha. Mas vamos voltar já, Jorge. Não, não, mas... Não, não, não. Escuta, escuta. Ô, Sara, olha aqui. Seja inteligente. Não fala nada para ele. É, deixa ele. Porque, assim, vamos ver se o Fábio vai falar alguma coisa para ti, entendeu? Não faz de conta que tu nem mexeu no celular dele. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai falar. Imagina se ele chega assim e fala para ti, assim, ó. Ô, Sara. Aqui, ó. Essa é uma menina que me mandou mensagem. Eu acho que o Fábio vai fazer isso, mano. Daí tu vai quebrar a cara. Eu também estou com saudade. Eu já esqueceu de mim. Não, relaxa. Ai, parece que o Zorugu vem tudo para cima quando a gente está namorando. Ó, o telefone estava comigo, né? Deixa aqui comigo. O que foi? Isso aqui, ó. Ui, é um ovo de dinossauro? Não, isso daí é de aranha. Ui, não abre isso aí. É um negócio de aranha. Ui, vamos sair daqui de perto. Isso aí vai sair um monte de aranha ali dentro. Vai sair um monte de aranha. É, não viaja. Ó, escuta o que eu estou te falando. Vai por mim. Jorge, eu não vou passar aqui junto contigo, não. Tu primeiro? Nossa. Minha misericórdia. Não, eu não vou passar contigo, não. Mas tu primeiro. Mas tu sozinha, vai. 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 Eu tenho medo. Nossa, que medo. Vem agora, Jorge. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, ó. Meu Deus do céu. Olha aqui. Não pisca, não é seu foco. Calma, calma. Relaxa. Vai dar tudo certo. Deu boa. Será que ele vai falar alguma coisa? Mano. Eu acho que tem barulho. Tá aqui. Ô, o Fábio fazia essas coisas, tá? Se esconder no meio do mato. Fica esperto. Ele pode estar no meio do mato escondido. Eu acho que ele ia escutar. Uuuu. Porque não faz sentido o Fábio não voltar. Para. Não voltar. Para. Ô, Sara, mas olha só. Seja inteligente. Olha aqui pra mim. Ai, não. Agora que eu sa... Eu vou lá buscar meu garfete de novo pra dela. Sara, olha aqui. Seja inteligente. Não fala nada pro Fábio. Tá, tá. Ó, quietinha. Tá, vou tentar. Porque foi agora que aconteceu isso. Relaxa, tá bom? Tá. Vamos voltar. Vamos voltar pra lá. Vou segurar. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, vai dar um tapa assim. Que susto. Eu levei um susto. Você tava demorando. Eu vi que o Fábio tava demorando demais. Tava carregando lá já. Eu te conheço, mano. Eu sabia. Sabia, né? Eu sabia que ele ia dar o meu celular. Imagina se eu caio aqui. Tá no meu celular. Hã? Meu celular. Tá aqui? É. Para, Sara. Fica bem. Olha a cara da Sara. Para, Sara. Tem nada pra falar aí, Fábio? Tem alguma coisa que aconteceu aqui? Tem alguma coisa pra falar? Não. Tá, então vamos aí. Tá, tá bom. Tô com fome. Também tô com um pouquinho de fome. Tô com fome. E a voz do foco? Ninguém já falou pra ela que ela tá linda hoje? Ninguém? Eu falo. Ela tá perfeita. Calma aí. Eu vou conversar aqui com o Jorge rapidinho. Não. Eu falei pra Sara. Ele vai falar, mano. Eu tenho certeza que ele vai falar pra ela. E se ele não falar? Como que vai ficar a situação? Ah, não sei. Mas ele vai falar. Relaxa. Tem certeza que ele vai falar. Olha isso, mano. A Sara não sabe agir naturalmente. Olha, olha. Ela tá agindo como se... Né? Ao invés de... Ela tá agindo como nada tivesse acontecido. É, ela tá brava. É, ela tá muito puta. Ela tá brava. Olha a cara dela. Ô, vem cá. Vem cá, Sara. Vem cá. Só a Sara. Rapidinho, rapidinho. É, porque é surpresa pra ti? Surpresa? Pô, age normal. Age normal. Arruma essa cara. Não, persigo. Arruma essa cara. Olha a minha cara. Age naturalmente. Vem cá. Para de olhar essa cara. Olha aqui. Arruma essa tua cara, Sara. Tá muito na cara, mano. Até o Fábio desconfiou. Ele já ficou meio assim. Tá bom, tá bom. Eu vou ficar normal. Fiz de cara. Ele vai falar. Ele vai falar. Relaxa. Ele vai falar. Ele vai falar. Confia na sua cara. É a minha cabeça. É a minha cabeça. É a minha cabeça. Bora, vamos. Vamos. Nada. De boa. Partimos então? Comer alguma coisa? Bora. Então bora. Nossa senhora, eu quase caí. O passado ventou ali. Aham. Olha como é que já tá cheio de nuvem aí de cima. O sol já foi até embora. O sol já foi até embora. O sol já foi até embora. Obrigado.